Há menos peixe no mar e cada quilo de pescado vale cada vez menos para os pescadores. Manuel de Sousa dedica-se à pesca há mais de 30 anos e é mestre de uma embarcação de boca aberta, conhecida pelo nome de Lisboa. Todos os dias sai com mais 15 homens para alto mar para a captura do chicharro. Na lota, o seu pescado é vendido por um preço inferior ao desejado e com os descontos que é obrigado a realizar, acaba por levar pouco dinheiro para casa. Em conversa com a Atlântida, no porto de pescas de Ponta Delgada, Manuel de Sousa recordou-se dos tempos em que era mais novo. Havia abundância de peixe e passavam-se menos dificuldades. Quando eu apiei, há 15 anos atrás de 20 anos, eu apanhava em mais quantidade de peixe, vendia-se tudo e ganhava-se. O dinheiro era pouco, mas vivia-se melhor com o que viste agora. E agora, como é que tem corrido a captura de peixe aqui? A pouco. Da noite não há nada, só são novos de dia para apanhar um chão. O peixe é vendido, mas os pescadores tardam a receber o dinheiro. Onde a gente vende o nosso peixe, antes a gente recebia no mesmo dia, dois dias depois, agora estamos a levar 15 dias, 20 dias para nos pagar. Tem ficado o gasol mais caro, a isca mais cara. Estamos a trabalhar bem-nos após gastos e para a sopa do dia-a-dia. E a gente para sair pede bastante sacrifícios ao pessoal. Temos que dar a nossa cara às bombas, temos que fazer isto tudo, porque a Lota-Açor também não tem sido uma identidade que nos tenha apoiado em nada. Em nada, até pelo contrário, estamos a sair bastante prejudicados. O pescador hoje em dia queixa-se mais dos pagamentos e das coisas estar caras e de estarmos a utilizar a palavra crise como desculpa para tudo, quando há um mau investimento, quando fazemos uma má aposta numa firma, ou quando a Lota-Açor investe dinheiro onde não dava de investir, e a gente diz que é a crise, não é a crise, é as pessoas que fazem a crise. António Marques falava um ano depois de ter sofrido um naufrágio a 30 milhas da ilha de São Miguel. Na madrugada do dia 31 de janeiro de 2012, a embarcação de 11 metros onde pescava afundou, tendo ficado os oito tripulantes à deriva durante várias horas numa balsa. Atualmente, é mestre da embarcação príncipe da horta. Apesar das dificuldades, são ainda muitas as pessoas que veem a vida no mar como alternativa ao desemprego. Um pedaço complicado agora, cada vez menos atoneiros, menos atão que se vê o mar do Mediterrâneo, então, no passado, nesta altura, havia a abundância de atão aí e pronto, agora não há tão pronto, se uma pessoa tem que sobreviver de alguma coisa. Dá-se complicado com uma pessoa, pronto, se uma casa praticamente pedida empréstimos ao banco, dá-se complicado, é isso mesmo. Eu estou nessa vida porque trabalho não há. E o único trabalho que há é esse. Há pescador, não há melhor, não se pode matar para procurar trabalho, não há. O meu pai era de um de um borco, ia estar trabalhando lá para ele. A pesca já foi boa, mas agora está fraca, está fraca, fraca. Porque ele, quem diz que não há peixe, mas não há muito peixe, porque quando junta eles todos, se lancha o barco de boca aberto, e se lancha os barcos grandes, junta aqui, pronto, a lota é pequena, o peixe fica lá barato, bem barato. Uns trabalham por gosto, outros porque assim a vida lhes obriga. O fato é que a pesca continua a ser fonte de emprego e de sustento para muitas famílias açorianas.